Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu venho vos falar das minhas últimas leituras de 2019. Janeiro está a chegar ao fim e este vídeo está super atrasado. Eu não fiz vídeo de leituras do mês de Novembro, nem muito menos de Dezembro. Então eu decidi juntar os dois meses e trazer-vos aqui um vídeo. Até porque Novembro foi um mês muito fraco de leituras, eu li apenas dois livros e depois o mês de Dezembro foi um mês repleto de muito romance. Mas sem mais demoras, vamos então ver o que é que eu li. Eu comecei o mês de Novembro por ler O Que Sabe o Vento, de Amy Harmon. Este livro eu não tenho aqui comigo, o emprestei a uma amiga, mas já tem vídeo de opinião cá no canal. Fui uma leitura 5 estrelas, foi um livro fantástico e ficou em segundo lugar no meu top 10 de livros de 2019. Se vocês quiserem saber o que eu achei sobre esta obra, cliquem cá em cima no link e aí está a minha opinião. Depois eu li Meu Amor e Meu Segredo, de Julie Cohen. Este foi um empréstimo e foi uma leitura 4 estrelas. Eu gostei muito da maneira como a Julie Cohen escreveu esta obra. Ou seja, nós vamos acompanhar a história deste casal do presente para o passado. E foi algo que eu nunca tinha encontrado. E foi algo que eu gostei realmente. Este casal tem uma relação muito bonita, mas tem um segredo que os assombra. É um segredo que nós só vamos descobrir lá mesmo no final do livro. E vai ser um segredo que provavelmente a maioria de nós não estaria à espera. Foi uma leitura surpreendente, mas eu achei que lhe faltou qualquer coisa para eu lhe poder dar as 5 estrelas. Chegou o mês de dezembro e eu iniciei este mês com um e-book. Eu li Flood, de Kate Evelyn e foi uma leitura decepcionante. Ainda bem que eu comprei este livro em e-book e não encomendei o livro fisicamente. Foi uma leitura de duas estrelas. Apesar da sinopse ter-me cativado, ter-me chamado a atenção, eu não gostei muito deste livro. E o final, para mim, foi um completo desastre. Então, ele vai-nos contar a história de uma jovem que vive numa família muito desfuncional. A mãe tem imensos problemas. O pai é muito abusivo. E ela tem um irmão mais velho a quem ela pode confiar e a quem ajuda a superar os problemas da família. É um livro jovem e adulto. É um livro que tinha muito para ser uma história muito melhor. Mas, a mim, este livro não me convenceu nada e eu não lhe consegui dar mais que duas estrelas. Não é um livro que eu recomendo, sinceramente. Depois desta leitura decepcionante, eu aventurei-me. Eu mergulhei no romance. E dezembro foi um mês de muito amor e muita paixão. Eu comecei por ler Um Conde Apaixonante, de Sarah McLean. Eu gosto muito da escrita da Sarah. Mas, esta obra, para mim, foi uma leitura de três estrelas. Este livro vai-nos contar a história de Lady Pipa, que é uma jovem de boas famílias, filha de um marquês e está prometida em casamento. Mas, esta jovem, antes de casar-se, antes de entregar-se o sagrado matrimónio, ela vai querer experimentar os prazeres da vida. Aí, ela vai procurar Cross, um sócio de um clube de jogatina ali de Londres. E ela vai-lhe propor que eles, os dois, experimentem todos os prazeres que uma dama não deveria conhecer. Foi um livro... Foi um livro fácil. Foi um livro rápido de se ler. Mas, para mim, foi um livro apenas de três estrelas. Em seguida, eu li um do Glorioso da mesma série, da mesma altura. E esta leitura, para mim, foi um pouco melhor do que a anterior. Eu dou-lhe quatro estrelas. Ele vai-nos contar a história de Templo, um marquês que caiu em ruína. Ele é acusado de matar a noiva do seu pai, Mara. E ele, durante estes anos todos, foi excluído da sociedade. Viveu à parte. Viveu no submundo. Até que um dia, esta jovem aparece-lhe à porta. Ela quer regressar e contar a verdade à sociedade. Eu gostei mesmo muito desta história. Eu gostei muito do casal. Gostei da dinâmica destas duas personagens. Foi uma história... Cão e gato. Sempre a embirrar um com o outro. E foi uma melhoria em relação ao livro anterior. Em seguida, eu não resisti em terminar esta série. E eu li um ano de caído. E este livro foi fantástico. Eu dei-lhe quatro estrelas. Muito bem merecida. Este livro vai-nos contar a história de Lady Georgiana, uma jovem que cometeu um erro na sua juventude. Apaixonou-se por um homem que não a merecia. E ela engravidou e teve uma filha dele. Então esta jovem está excluída também da sociedade. É vista com maus olhos. A Lady Georgiana, durante o dia, ela é alvo de críticas, alvo de fofocas. Ela, de noite, é alguém muito respeitado. Porque ela faz parte deste clube de jogatina. E ela é um dos membros mais importantes. O Chase. Um membro que ninguém conhece. Que ninguém viu. E que ninguém suspeita ser esta mulher. Neste livro, nós vamos conhecer o Duncan West. Que é um jornalista. É um jornalista muito conceituado. E que ele mantém relações, então, aqui com este clube. Ele vai-se apaixonar pela Lady Georgiana. E ele vai tentar descobrir quem, então, é este famoso Chase. Eu gostei imenso desta história. Gostei imenso desta reviravolta. Gostei fantástico a escritora ter dado este papel à Lady Georgiana. Que, durante a noite, ela veste as calças. E ela comanda um dos maiores antros de jogatina de Londres. E também gostei o facto de ela ser uma mãe solteira. E dela se importar muito com a sua filha. E ela não se importar do que a sociedade diz dela. Para ela, a prioridade é o futuro da sua filha. Depois, eu li Lágrimas de Amor e Café. Um livro da escritora brasileira, Baba Yacete. Este livro foi uma recomendação da Maria Germão. E, então, eu decidi pegar-lhe. Ele conta-nos a história da senhorita Aurora. De uma jovem italiana. Que a família está a passar por dificuldades. Então, ela casa com um homem mais velho. Um homem que a leva para o Brasil. Um homem que tem uma fazenda de café. Mas nós vamos descobrir que este casamento vai ser um casamento horrível. O marido é alguém extremamente abusivo. Alguém extremamente controlador. Aurora vai se apaixonar não pelo seu marido. Mas por um dos trabalhadores ali da fazenda do café. O italiano, o Vicenzo. Eu gostei muito desta história. Eu dei-lhe três estrelas e meia. Gostei muito aqui da Babi ter abordado o relacionamento entre a patroa e o empregado. Foi algo que eu gostei muito de ver. Gostei muito dela ter abordado a violência doméstica. Dela ter abordado o papel dos italianos no Brasil. Foi uma história também muito deliciosa de se ler. E também eu recomendo. Depois eu li A Bela e o Ferreiro, da Tessa Dare. Foi uma história mais simples. Foi uma história mais leve. Mais rápida de se ler. Foi uma história apenas de três estrelas. Este livro vai-nos contar a história de Diana. Uma jovem que está a passar uma temporada noutra localidade. E ela vai se apaixonar não pelo um conto. Não pelo marquês. Não pelo nobre. Mas pelo Ferreiro da localidade. É uma história que se lê muito rapidamente. Não foi dos meus romances de época favoritos. Mas foi muito engraçado ver esta Lady. A tentar compreender o estilo de vida deste homem. Deste homem comum. Deste homem do povo. E também foi muito interessante ver. como é que o Aaron, o Ferreiro ali da cidade, encarou os avanços desta Lady. Depois eu voltei para a minha querida Lisa Clefas. E eu li Sudução ao Amanhecer. É uma pena esta série não estar publicada em Portugal. Alguma editora precisa de pegar nesta série e trazer para o nosso país. Este livro vai-nos contar a história de Dwayne. Uma jovem. Uma de boas famílias. Que ela, desde muito nova, é uma pessoa muito Dwayne. Tem uma pessoa muito frágil. E ela está apaixonada pelo Kevin. É um cigano que trabalha para a sua família. Mas este amor. Apesar de ele gostar muito dela. Dela ser o amor da sua vida. Ele não se acha digno da Dwayne. E então ele rejeita os avanços dela. A jovem, para melhorar a sua saúde, vai para fora. Vai passar uma temporada. E ela regressa acompanhada de um médico que a tratou e está interessado nela. Aqui nós vamos ver. Vai ser muito interessante ver estes dois homens a tentar conquistar esta jovem. Por um lado nós temos o Kevin. Ele é um cigano. É um brutamontos. Como ele se auto-intitula. Que ele acha que não merece o amor desta doce donzela. E por outro lado nós temos então este médico que ajudou a Dwayne a ultrapassar a sua doença. E também está interessado em casar com ela. É uma história muito bonita. Eu gostei imenso deste livro. Eu dei-lhe quatro estrelas. Quatro estrelas bem merecidas. Gostei imenso da personagem. Gostei imenso da maneira como é que eles resolvem as coisas no fim. Como é que o nosso herói vai conquistar o coração e a mão da Dwayne. Para terminar o mês de dezembro eu li Paixão em Terceira. E ele vai-nos contar a história de Beatriz, a irmã mais nova desta família. É uma jovem muito diferente das ladies daquela época. Ela gosta de animais. Ela não se importa com bailes, nem com vestidos. E então o que ela quer é cuidar dos animais ali da família. E de estar com a sua família. Ela interessa-se por livros. Ela interessa-se por ciência, filosofia, política. Então ela vai-se apaixonar por Christopher. É um capitão. Ele atualmente está na guerra. E ela vai trocar cartas com ele. Ele inicialmente estava a escrever para uma amiga dela, a Prudence. Mas ela é uma jovenzinha, cabeça no ar, que não quer se dar ao trabalho de responder. Então Beatriz fica realmente com pena deste homem. Com pena do que ele está a passar. E ela própria toma o nome da Prudence com a sua autorização. E começa a escrever a este capitão. É assim que nasce o amor entre estes dois personagens. Ele volta para casa a tentar encontrar a Prudence. Sem saber que quem realmente lhe escreveu durante aquele tempo todo foi a Beatriz. E a Beatriz vê o seu coração a ser despedaçado aos poucos quando vê que ele está apaixonado pela sua amiga. É um livro muito bonito de se ler. Gostei muito da autora ter abordado aqui os traumas da guerra. Gostei muito desta jovem completamente diferente do que é que se esperava de uma lady daquela altura. E também é um livro que eu recomendo vivamente. Bem, estas foram as minhas leituras do mês de Dezembro. Fui um mês cheio de romance. Fui um mês com muitos e-books. Foi um mês muito leve. Foi um mês que passou muito bem. Foi um mês que eu só li romance e eu não quis pensar em mais nada. Foi um mês muito deserifado. E eu só quis estas leituras bem leves. Nós também precisamos de vez em quando deste tipo de literatura. Digam cá em baixo nos comentários se vocês já leram alguns destes livros. Se ficaram interessados em ler algo. Não se esqueçam de subscrever o canal. Também não se esqueçam de passar no Instagram. Está um sorteio a decorrer até o fim do mês. Eu vejo-vos então no próximo vídeo. Adeus!